Exulte o coração dos que buscam o Senhor Exulte o coração dos que buscam o Senhor Dai graças ao Senhor, gritai seu nome Anunciai entre as nações seus grandes feitos Cantai em tuas salmos para ele Publicai todas as suas maravilhas Exulte o coração dos que buscam o Senhor Glóriai-vos em seu nome que é santo Exulte o coração que busca a Deus Procurai o Senhor Deus e seu poder Buscai constantemente a sua face Exulte o coração dos que buscam o Senhor Descendentes de Abraão, seu servidor E filhos de Jacó, seu escolhido Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus Vigoram suas leis em toda a terra Exulte o coração dos que buscam o Senhor Ele sempre se recorda Ele sempre se recorda da aliança Promulgada em contáveis gerações Da aliança que ele fez com Abraão Exulte o coração dos que buscam o Senhor 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 Aleluia 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 Amém.